Silvão Salles, o cantor apaixonado Parar de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Parar de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô contendo me apassionar E se eu gostar, aí você me aceita A vida inteira, já imaginei aqui Nosso apartamento, meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para que se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Parar de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô contendo me apassionar E se eu gostar, aí você me aceita A vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento, meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor 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 Isso é amor